Olá, seja bem-vindo ao canal Rádio Intensivo, meu nome é Diego Mieri. Nesse vídeo eu vou discutir com vocês como é que eu avalio uma tomografia de crânio no contexto de trauma. Esse paciente aqui foi um paciente que chegou com uma dor intensa na região da face, próximo ao orifício nasal. Bastante sangramento nasal e radiografia com achados indiretos de fratura do osso nasal. E o melhor exame aqui é o exame de tomografia computadorizada, principalmente da face, direcionado para a face. Entretanto, a gente consegue avaliar algumas características das fraturas do osso nasal na tomografia de crânio. Então, aqui a gente tem a região anterior da face, aqui as partes moles do osso nasal, o seu maxilar direito, o seu maxilar esquerdo. E a gente já observa aqui o osso nasal do lado direito e do lado esquerdo. E aqui o septo nasal, aqui a gente já observa algumas soluções de continuidade, tanto a direita quanto a esquerda, com desvio mínimo das estruturas. E a gente já aproveita e já avalia também se tem fratura na parede do seio maxilar, direita, esquerda, parede medial, medial, parede posterior, posterior. Também já avalia o arco zigomático daqui. Então, complexo zigomático maxilar, direita, esquerda, na busca por fraturas. A gente pode, eventualmente, reconstruir essa imagem. E aqui, uma reconstrução tridimensional, a gente observa aqui aquelas imagens lineares bilaterais dos dois lados da fratura do osso nasal. Então, lembrar que a radiografia, apesar de um método de entrada, pode não caracterizar a fratura do osso nasal, principalmente nas fraturas sem desvio, sendo a tomografia um exame de escolha. Preferencialmente, um exame de tomografia da face, com cortes finos. Entretanto, na tomografia de crânio, a gente coloca a região anterior da face na nossa sistematização.